Olá pessoal, eu sou Marcelo Pires, mais um Pesca Verdade. Hoje eu estou com uma relíquia aqui, uma Shimano Cronark 201 E7, série E da Shimano. E eu vou fazer uma comparação com essa carretilha e a Shimano Curado 200 também, série E 201, para a gente saber quais são as diferenças entre esse modelo e o antigo. Vocês vão se surpreender. Fica até o final. Vai! Programa Pesca Verdade. Oferecimento... Mivitec 1, o melhor condicionador de metais do mundo. Bom pessoal, eu sou Marcelo Pires e é a primeira vez que você está vendo aí o canal. Entrou aí de gaiato, caiu aí no Pesca Verdade. Então a única coisa que eu vou pedir para você é clicar aí no se inscrever e meter o pé no like. Porque é a única forma que os canais hoje do YouTube têm de se manter. E trazendo muito conteúdo técnico para você aí aprender um pouco mais. O canal Pesca Verdade é um canal técnico que vai te ensinar a manutenção de carretilhas, vai te ensinar a desmontar carretilhas, e vai te ensinar a fazer manutenção em qualquer tipo de carretilha, tudo o que você precisa saber sobre carretilhas de pesca. É muito interessante. A gente que desmonta todas as carretilhas, tá pessoal? Não tem discriminação de modelo, tipo se é barato, se é caro, se é lançamento, se é antiga. A gente faz com tudo, tá? Então, essa aqui é um modelo antigo, carretilha de mais de 10 anos, tranquilamente, tá? E eu nunca desmontei filmando, tá? Já fiz manutenção dessa carretilha aqui. Mas desmontando é a primeira vez aqui que eu vou fazer no Pesca Verdade. Eu já fiz teste dela há muito tempo atrás. No Pesca Verdade, acho que deve ter uns 11 anos, mas foi o teste de pescaria, tá? Eu não cheguei a desmontar a carretilha, eu não me lembro bem, tá? Mas acredito que não. Porque essa carretilha aqui, ela é a mesma curado, tá? Vocês vão ver dentro, né? Não tem nenhuma diferença. Então, realmente, a Shimano, nessa época, cometeu esse... Como é que eu vou falar, né? Pra não receber um processo aí da Shimano. Ela fez carretilhas iguais, com preços diferentes, tá? Só mudando a cor. A curado é verde e a Cronark, ela é branca. Essa é a diferença. E isso pegou muito mal pra Shimano, tá, pessoal? Eu mesmo, na época, desci o cacete falando mal disso. Porque quando a gente tem um modelo diferente de carretilha, a gente quer algo diferente na carretilha, né? Não uma cor diferente, né? E pra isso, custar mais caro do que deveria, né? Então, é uma carretilha que era mais caro que a curado. E a única diferença que tinha é a cor. Vamos abrir aqui pra vocês comprovarem o que eu estou falando, né? Porque ainda vai ter gente falar... Eu juro que a Cronark é melhor. Pessoal, não tem diferença. E uma outra coisa que eu vou falar. A série E da Shimano, tá? Que nós temos a curado, é... 200 E, 201, né? Só muda a manivela. Curado, 50 E, 51, né? Depois, nós temos a Cronark, 50 E, 51 e Cronark, 200 E, 201. Todas são iguais, tá, pessoal? A 50 muda o tamanho, lógico. Mas todas são iguais. Não tem diferença, tá? E depois tem a série Scorpion, 1500. Olha só que interessante que a Shimano fazia na época. Nós temos a 1500 e a 1000 XT, né? Modelo XT, que é a mesma 200 E. É a mesma carretilha. Aí o pessoal vai jurar que a Scorpion é melhor que a curado 200 E. Eu explico o porquê. Porque a Scorpion, a única diferença da curado pra Scorpion, quer dizer, são duas, tá? A primeira é que os rolamentos da Scorpion eram em aço negro, tá? Então ela tinha um arremesso um pouco melhor por causa do rolamento. E dentro, tá? Tinha a curado, tem uma trava de auxílio do antirreverso. Eu acredito que essa deva ter também. E a Scorpion, não. A Scorpion era do mercado japonês, tá? E a curado do mercado americano. Essa era a diferença. Todas as carretilhas são iguais, tá? Compartilham peças. É tudo igual, a mesma carretilha. Aqui é uma carretilha muito bem conservada. Dá uma olhada, pessoal. A idade dessa carretilha e como ela é boa. É uma carretilha que tem uma estrutura muito boa. Eu tô falando que são iguais e tudo, né? Mas não deixa de ser uma excelente carretilha. Na minha opinião, é a melhor construção que a Shimano já fez de carretilha, tá, pessoal? Olha só como o Corrosion X age rapidão, né, pessoal? Aqui eu já tô vendo um freio de carbono que não é original. E aqui eu já tô vendo também que não tem a trava de auxílio do antirreverso, tá? Então, eu não sei se retiraram ou se a Cronerq não tem. Se não tiver, é igual a Scorpion, tá? Aqui ela tem um disquinho de carbono aqui embaixo. Não sei se colocaram, mas geralmente é d'Artânio e o disquinho de d'Artânio. Esse era o ponto fraco da carretilha. Esse disco aqui. Porque ele começava a esfarelar com o tempo. Eu tô até admirado que esse aqui não esfarelou. Como não é uma carretilha nova, eu não tenho certeza se foi trocado ou não, né? Aparentemente, sim. Porque ela não vinha com o disco de carbono assim. Ela vinha com o disco de d'Artânio, tá? Então, realmente, eu acredito que houve uma troca. Aqui a coroa, pessoal, em bronze, é uma coroa hiper-mega boa, tá? Com o pinhão super bem usinado. Ela não tem apoio de rolamento. Só na base, tá? O pinhão é apoiado na base aqui, tá? Que já era uma coisa boa na época de se ter, né? E o drag aqui é deficiente. Mas esse drag, pessoal, você colocar um disco de carbono aqui... Deixa eu ver se eu tenho um disco aqui. Ah, não tenho. Do tamanho, não tenho. Se você colocar um disco aqui que ocupa a área toda... O bom é que essa tampa é lisa. Então, vai pegar toda a área do disco. Vai ficar muito bom o drag dessa carretilha. E é isso que eu vou fazer. Esse vai ser o primeiro upgrade que eu vou fazer na carretilha. Já olhei aqui, ó. Tá com rolamentos cerâmicos, tá? A backset, não sei quem colocou, né? Provavelmente o dono comprou e colocou. Eu vou perguntar pro dono... Eu sempre pergunto se ele quer que eu retire o selo E faço um tratamento com militec, tá? Por que que eu tiro o selo do rolamento a backset? Pra facilitar a limpeza. Depois que ele tá sem o selo, é só você colocar o limpa-contato aqui E dar uma espirradinha que ele fica limpinho de novo. Então, olha a dica aí. Se você tem rolamento aí, retira esse selo. O rolamento vai ficar mais livre porque esse selo segura um pouco o rolamento. E fica muito mais fácil de limpar. Se você estiver pescando no mar, não tira. Deixa assim porque realmente ele vai durar mais, né? Aqui a frentinha é bem suja, tá, pessoal? Aqui a carretilha, ela veio pra manutenção, tá? Não vem limpo pra manutenção. Vem como? Sujo, né? É o jeito que tem que vir. Suja, né? Essa carretilha não tem muito upgrade pra se fazer nela. Porque ela não tem aqui local onde coloca rolamento. O único local é no Kinobe, tá? Mas nem sempre também é bucha aqui. Tem algumas que são rolamentos. Eu não sei se o pessoal coloca, se vinha assim de fábrica. Que na época eu não me atentava a essas coisas quando eu comecei o Pesca Verdade. Pesca Verdade, pessoal, tem 11 anos de estrada. Então, assim, há 11 anos atrás eu não olhava essas coisas. Hoje eu olho, a gente vai evoluindo, né, pessoal? Claro, vai melhorando. Aqui eu vou tirar pra mostrar pra vocês, ó. Que não tem como colocar uma bucha aqui, tá? Porque é um sistema diferente que já vem travado aqui, tá? Aqui, ó. Eu já tentei colocar uma bucha aqui. Uma bucha não, desculpa. Um rolamento, né? Mas como não tem a bucha pra fazer a troca, não tem como colocar. Aqui não tem como fazer esse upgrade nesse carretilho. Vamos colocar lá pra lavar, tá? Vou dar outra dica pra vocês quando for montar. Tá vendo aqui, ó? Pra retirar, você altera aqui assim, tá? Pra travar, você tem que virar aqui. Se você deixar assim, vai soltar essa engrenagem lá. Parece uma coisa besta, mas eu já tive aqui no meu zap, gente, perguntando. Por que que há engrenagem do eixo sem fim? Não para, Marcelo. Não sei o que eu faço. Vou colar. Não cola, larga a cola. Larga a cola, pelo amor de Deus. E aí eu vou ajudar você. Aí eu fiz um videozinho pra pessoa e ela conseguiu aí montar. Então vamos continuar. Vamos tirar o eixo principal. Aqui, consegui retirar os parafusos. Estavam muito apertados, tá, pessoal? Por que que a pessoa aperta esse parafuso? Porque não veio de fábrica assim, tá? A Shimano, ela coloca trava rosca. Então aqui não tem marca de trava rosca. Isso aqui foi colocado por uma pessoa que fez a manutenção. Por que que ele pegou e apertou? Porque esse eixo, ele dá uma folga pra cima. Então a pessoa vai apertando, apertando, apertando. E acho que quanto mais ele apertar, vai sair a folga daqui. Mas não sai a folga. O que você tem que fazer é colocar um pouquinho de graxa aqui, tá? Uma graxa mais grossa. Pra hora que você apertar, ficar justo. Você não precisa apertar o parafuso dessa forma. Porque senão, espana. Esses parafusos da Shimano são muito sensíveis. Então tem que ter mão de bailarina pra fazer a manutenção. Tem que saber, tá, pessoal? Quer aprender a fazer? Aí embaixo na descrição tem desde e-books baratinho que ensina com foto ilustrativa passo a passo, tá? Até cursos pra você ter aí uma especialização, pra você ter um certificado, pra você poder fazer, até pra ganhar dinheiro. Então, entra aí na descrição, tem tudo aí pra você aprender a fazer a coisa direito, tá? Bom, aqui o eixo, um eixo em metal, hiper, hiper top, tá? A carretilha é desmontada praticamente. Vou tirar o gatilho aqui pra fazer a limpeza geral, mas eu vou falar um pouco dela, né? Em relação a curado ainda, 200Z. É a mesma carretilha, tá, pessoal? Já transferi peça de uma pra outra, já fiz tudo que tinha que fazer pra mostrar aí que realmente são iguais. Assim como a Scorpion, tá? Então é a mesma carretilha. O pessoal vai jurar aí que não é. Imagina, eu tenho uma Scorpion, ela é muito melhor. Não é, é que a Scorpion, ela tem rolamentos de aço negro que são realmente muito bons. Então dá a impressão que a carretilha é melhor, mas é a mesma. Se você pegar uma Cronarc dessa aqui, ó, com esse rolamento aqui, ó, tá? Ela vai ficar melhor do que a Scorpion, tá? Esse rolamento é mais livre que o rolamento de aço negro da Scorpion. E aqui, então, a carretilha desmontada, mesma carretilha, tá? Já falei, vou repetir, da curado 200Z. Então, se você ficou aí achando que eu ia falar, achar uma diferença, as duas únicas diferenças que existem. A cor, essa é branca, e a trava, tá, do anti-reverso. Deixa eu ver se eu tenho uma trava aqui pra mostrar pra vocês. Uma trava de anti-reverso. Porque eu acho que não tem, não usa mais isso, né, pessoal? É excesso de peso só. Não tem uma trava aqui. Ainda bem, ia ser dinheiro jogado fora, não presta. Eu retiro aquela trava das curadas. Eu falo pro cliente, ó, você não quer tirar? Por quê? Porque com o tempo ela começa a fazer barulho. Ela entorta os dentinhos lá e faz barulho na catraquinha. Mas tem no canal aí, quem não viu ainda, tá curioso, entra aí. Qualquer curado 200Z aí, entra no canal que você vai ver. Essa catraquinha que prende aqui, né? É uma trava. Ela vai aqui, ó, nesse local aqui e prende aqui. Então, conforme você vai manivelando, ela vai pulando um dentinho e travando. Pulando um dentinho e travando. Pra quê que é isso? Pra ajudar o anti-reverso, né, pra fazer mais força. Então, essa é a diferença, a única diferença que tem dessa carretilha aqui. Não sei se já tiraram, tá? Pode ser que tenha, tá? Mas essa não tem, então não sei como falar. Eu vou dar uma outra dica, pessoal. Eu tenho uma caneta aqui que eu pego quando eu tô fazendo manutenção. Eu vou lavar, tá? Mas é só pra mostrar. Eu pego uma canetinha assim, ó. Olha só o que eu faço, ó. Dá uma olhada. Pronto. Tá vendo, pessoal? Uma coisa besta, simples, que faz a diferença. Depois que eu parafuso, pessoal, eu pego essa canetinha aqui, ó. E faço assim. Depois que parafusa, tá? Porque senão sai. E volta de novo. Então, a dica que eu já dei aí, vou dar de novo. É uma caneta marcador para retro projetor. Não sai, tá, pessoal? Depois que seca, não sai mais. Então, aí, ó. Você deixa o seu cliente mais feliz. Quando a carretilha é preta e tem algum risco, eu uso também para tampar. E o cliente fala, nossa, o Marcelo pintou a carretilha. Não, eu só dei um retoquinho, né? Para poder ficar mais bonita. Por que não? Já está na minha mão mesmo. Vamos fazer o melhor. Tá certo, pessoal? Então, essa é a Cronerq Série E. Uma carretilha de 10 anos atrás que chegou para eu fazer a manutenção. E eu resolvi desmontar para mostrar para vocês que é a mesma carretilha Série E curada. Tá? Então, se você tem vontade de ter uma carretilha dessa, uma Série E ou uma Scorpion Série XT, são exatamente a mesma carretilha. Não muda, nem carretel, nada. O pessoal vai falar que o carretel da... Que eu já ouvi, né? O carretel da Scorpion XT é mais aliviado. Mentira! É o mesmo carretel. Mesmo centrífugo. Mesmo tudo. Muda o rolamento. Então, qual que eu compro, Marcelo? Compre a mais barata. Que provavelmente é a Curado. Aí você pega, faz a troca dos discos por carbono e coloca um rolamento a BX-7. Fica um avião. Não tem Scorpion que chegue perto disso. Tá? Então, é isso pessoal. Essa é a dica dessa Série E da Shimano. Que é a série que, na minha opinião, mais reforçada. É uma carretilha consagrada. Muita gente ainda procura pra levar pro Amazonas. Porque ela aguenta o pau. Pode descer a lenha nela que não dá nada. Ela aguenta, né? E, então, muita gente ainda procura. Mesmo depois de 10 anos. É uma relíquia aí que o pessoal procura. Ou pra colecionar. Ou pra usar, né? Esse meu amigo aqui, o Jefferson, se eu não me engano. Ele sempre manda pra mim as metâneos dele. Tudo carretilha nova do ano. Mas ele disse, Marcelo, eu tenho um xodózinho lá. Que eu não me desfaço. Que eu gosto demais. É uma relíquia. E é mesmo. Eu falei pra ele, não se desfaça dessa carretilha. Um outro defeito dela. É esse... É... É... Pessoal, é isso aí. Um grande abraço. Obrigado por ter ficado até aqui. Manda o like aí. Não deixa de dar o like. É grátis, cara. Na faixa Vasco da Gama. Valeu. Fique com Deus. Até o próximo. Fui. Tchau. 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 Tchau.